Você perdeu o fogo da paixão, o relacionamento tá monótono na mesmice braba e o sexo tá rolando só pra cumprir a dela? O meu relacionamento com quem tava uma merda, a gente quase não transava mais e quando rolava eu fingi o orgasmo pra acabar logo com aquilo. Mas o doutor Galeroso abriu os meus olhos, disse pra eu dar um pé na bunda dele e buscar novas experiências. Hoje em dia, eu e minhas mãos não precisamos de nenhum homem pra nos fazer feliz. Olá, sou o doutor Galeroso, formado em psicologia reversa, regressão, magia, tarô, astrologia, mandingas em geral e tal que cibernética. Uma experiência comprovada, atuando em mais de duas décadas no ramo de aconselhamento amoroso. A super dica galerosa é esse lançamento da Melissa. Temos aqui o modelo Match, que foi desenvolvido especialmente para o dia dos namorados. E a qualidade já conhecida da Melissa, com design mais modernoso e o acabamento posto deixa ela ainda mais elegante. Eu sou a solução de todos os seus problemas. Já realizei milhares de consultas atendendo clientes ao redor do mundo todo. Totalizando 93 países nos quatro continentes. O meu corpo disso é com a sua felicidade. Não é inteligência artificial, é galerosidade total. Liga e tchau.